Na sofrência, na carência, ai, Daironi! Daironi, fala pro Vale do Sofrimento. Prazer. O que é o Pernambuco pra você, meu amor? O Pernambuco pra mim é tudo de bom, é um privilégio muito grande. De mais uma vez, estava se impondo esse evento bombado, brilhante em todo o Nordeste. Graças a Deus hoje a gente não está sendo diferente. Daqui a pouquinho, 5 anos mais apaixonados do Brasil. Vai arrebentar que você põe o maravilhoso de joseiro, hein? A expectativa, meu querido, pra esse show lá na frente. Maravilhosa, maravilhosa, expectativa maravilhosa. Vamos lançar aí o nosso imaginário, o CD aqui de joseiro mais uma vez. Vira frente a Loporteiro. Então vamos jogar a Loporteiro aí, bora? Loporteiro, tô ligado pra te avisar. Acabo de ficar solteiro. Cadê só ir com o dinheiro? Chama o taxa que eu vou pagar. Você paga, dica o favor. Obrigado, irmão. Obrigado, meu carinho. Tamo junto. Beijo, tamo aí. Transpiração. Transpiração. Opa! Tairone, perna longa. Vou demais! Uau! Uau! Tairone, perna longa. Obrigado.